Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma jornada da reflexão. Jesus, conversando com os discípulos, ele falou o seguinte, olha, pensam vocês que aqueles galileus que Herodes misturou e os passou o fio da espada perante lá o altar, eram mais pecadores do que vocês? Mas não, não eram, se vocês não se arrependerem e não mudarem, vocês serão como eles, morrerão também como eles. E vai contar outra história, pensam vocês que aquela torre que caiu sobre os galileus e os mataram, é porque eles eram mais pecadores do que vocês? Não, não eram, eu vos digo que não eram, se vós não vos arrependeres, também morrereis. E o que Jesus está se referindo ali é que se a gente não se arrepende, a gente morre espiritualmente, a gente vai viver, vamos ser mortos vivos, não apenas a morte física, mas ele chama atenção para a morte espiritual. E Jesus nos desafia a sermos negacionistas, é isso que Jesus nos chama a ser, a ser negacionistas dos nossos desejos, a sermos negacionistas dessa concupiscência, ou seja, desse desejo descontrolado da carne. Enquanto o mundo grita para você, faça o que você quiser, o importante é ser feliz, dê vazão aos seus desejos, dê vazão aos seus desejos, faça o que você quiser, só seja feliz. Jesus disse, arrependei-os, se você não se arrepender, disse Jesus, você não vai ver o reino de Deus. É um convite ao negacionismo da natureza, daquilo que nos é natural, a nossa natureza, ela é terrível. Vendo a entrevista do Paulo Belinsky, e assistindo a uma reportagem antiga da época, que mostrava que parece que a namorada dele viu uma troca de mensagem dele com outra mulher, e aquilo a levou a um ódio, a uma amargura, e ela deu vazão àquela natureza. E durante o mensalão, Roberto Jefferson cunhou uma expressão ao dizer a José de Seu, que quando olhava para ele, aquilo despertava nele os sentimentos mais animalescos. E é isso, as pessoas, se você não negar ao seu corpo, se você não negar as suas vontades, o que vai acontecer é que você vai externar uns sentimentos animalescos, sentimentos, e vai permitir que se consumam esses sentimentos, vai permitir que se consumam, que fuja ao seu controle. O convite de Jesus é entrar e pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita é a porta da... É o convite ao negacionismo, é o convite do negar-se a si mesmo, do negar as suas vontades. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E não pense você que Jesus será bonzinho com você. Jesus é bom e não bonzinho, mas Ele é justo. Ele está te dando a oportunidade. Ele oferece a você o caminho. Ele oferece a mim e a você a oportunidade de fazer o que é correto, de fazer aquilo que Ele está ensinando, porque Ele fez. Ele diz, olha, é possível. Não é fácil. Eu não estou dizendo a vocês, disse Jesus, que é fácil. Ele disse, olha, a porta é estreita, o caminho é difícil, é apertado, vai ter dificuldades, mas abram mão, neguem-se a si mesmo, porque haverá uma recompensa. E Jesus vai dizer que, vai contar a história, dizendo que houve um homem que veio, então aquele homem voltou, houve um Senhor que voltou para buscar aqueles que negaram-se a si mesmo. E a porta foi fechada e aqueles que não negaram começaram a bater. Ei, deixa a gente entrar também, deixa a gente entrar. E Jesus disse, olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de ser negacionista, é tempo de negar a sua natureza, é tempo de negar-se a si mesmo, de se arrepender. É por isso que Paulo vai descrever aos coríntios, ele vai dizer, olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que eu mesmo, não tendo qualificado a muitos, venha a ser desqualificado. Paulo está dizendo, eu não quero perder a minha salvação, por isso eu vou ser um negacionista, e mais do que ser um negacionista, eu vou reduzir o meu corpo à escravidão. Eu vou submeter o meu corpo, eu não permito que o meu corpo faça, porque lhe dá vontade, dê vazão à sua natureza terrena. A nossa natureza, ela quer sempre gritar, a nossa carne, quer sempre tomar o controle da nossa vida e fazer o que bem entende. Não deis lugar ao diabo, não dê lugar à sua carne, entra pela porta estreita, seja um negacionista, negue aos prazeres, negue a sua natureza terrena, domine-se, esmurre o seu corpo e o reduz à escravidão. Há uma recompensa, Jesus disse que há uma recompensa, e Ele vai nos recompensar. É uma recompensa. Deus abençoe o seu dia, vai viver o dia mais extraordinário da sua vida, entrando pela porta estreita, negando a si mesmo e vivendo para o Senhor, abrindo mão das suas vontades para viver o extraordinário para o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.